Mas tem muita gente que prefere aí reservar esse tempo pra descansar, pra cuidar da fé, cuidar da alma. Você vê as imagens aí da nossa comunidade Consolação Misericordiosa, que pra esse carnaval preparou aí 72 horas de muita oração. Graças a Deus, que é o que a gente tá precisando. A gente passou por lá e você confere agora a reportagem na tela. Um momento de aproximação com a palavra de Deus. Essa foi a escolha desses fiéis para o carnaval. O carnaval vem de carne, quer dizer festa da carne. Então o retiro seria uma preparação para a quaresma, algumas pessoas se recolherem pra viverem a quaresma. E hoje a gente tá transitando uma pandemia, rumores de guerra, mais ainda as pessoas estão sentindo que precisam de algo a mais, a resiliência da fé. Este casal participa do retiro espiritual há pelo menos 11 anos. É importante a gente como família caminhar e dar o testemunho para outras famílias, né? Porque é o nosso testemunho que irá arrastar multidões para a casa do Senhor. O mundo aqui fora tá cada vez mais atacando as famílias e nós precisamos resgatar a essência de sermos famílias e famílias cristãs. Mantendo a tradição do retiro de carnaval, a comunidade católica da Consolação Misericordiosa realiza 72 horas de orações e adorações ininterruptas. Tanto assim de forma presencial como também de forma virtual. Pra quem esteja em casa ou em qualquer lugar conseguir acompanhar a adoração. Esse ano a gente já está, até essa gravação, a gente já está com 50 mil visualizações. Então pra gente é muito importante, porque a gente que juntava 5 mil, 6 mil por dia, transitando, chegava 10, 15 mil pessoas nos 4 dias, a gente não sabia qual estádio que caberia 100 mil pessoas. Então é um alcance muito grande e impressionante. Marcelo mesmo conheceu a igreja através das transmissões pela internet. E neste ano veio de Brasília para participar presencialmente do retiro aqui em João Pessoa. Vim buscar essa paz de espírito nesse momento tão difícil que o mundo tá atravessando. Eu acho que o mundo só está de pé ainda, porque Deus ouve as orações de muita gente. Então enquanto muita gente tá brigando, fazendo guerra, guerreando pelo mundo, espalhando violência, ódio, tem uma outra parte, menor é verdade, mas tem uma outra parte que fica em batalha de oração. E é isso que tem sustentado todos nós. Então parabéns aí a toda a família da Consolação, por esse trabalho de evangelização. E a nossa TV Tambaú, todos os dias de manhã cedinho. Você que me assiste agora às sete horas, você sabe, né, que todos os dias a gente tem aqui, né, tanto a oração com o Padre Sandro e a equipe da Consolação, Padre Reginaldo também tá na nossa programação todos os dias. É isso, meu povo, se aproxime de Deus, tá? Busque a Jesus enquanto ainda há tempo, né? E seguindo todos os protocolos, você vê que o pessoal tá de máscara, né, não tem aquela quantidade de antes, mas é isso. Seguindo com a tradição também da oração no nosso período de Carnaval. E ainda segue no dia de hoje, tá? Se quiser acompanhar também, tá tendo transmissão pela internet. Sete e trinta e sete. Ainda, né, falando...